Música Rio Homem, editado plaza, que marca a estreia literária do ator e encenador André Gaco, é o título que hoje propomos. Trata-se do resultado de uma investigação que o autor levou a cabo durante 10 anos e cuja ação nos leva à guerra civil espanhola e nos apresenta um jovem galego com ideais republicanos que, para escapar da prisão, foz para Portugal refugiando-se no norte do país, na aldeia comunitária de Vilarinho das Furnas. A obra Rio Homem foi finalista do Prémio Leia no ano passado. Rio Homem, do André Gago, é um livro que surpreende, porque estamos habituados a ver o André Gago como um ator e um ator que diz muito bem poesia, mas, de facto, como alguém que se abalança a escrever assim um livro quase monumental como este, eu não o imaginava. E, de facto, o que acontece é que o André, tal como ele conta, tendo sido no passado muito tocado pela vila de Vilarinho das Furnas, metido no fundo da albufeira da barragem, certa vez pensou que iria escrever alguma coisa sobre a forma como essa aldeia desapareceu. E ele fala, reconstituindo e inventando uma história em torno de um homem, de um espanhol, de um galego, portanto, de Rogélio, uma personagem que, fugindo à violência da guerra civil espanhola, acaba por se envolver com o território português, portanto, nesta zona, precisamente, do Rio Homem, e, em vez de abalar para a América, ele nunca teve capacidade de abalar para a América, como era a sua intenção. Então, ao ficar em território português, e aqui nesta zona, ele é testemunha de toda uma mudança da terra. Então, de certa forma, este é um livro que acaba por ser uma espécie de libelo contra duas violências. Contra a violência da guerra em si, dos homens matando e atirando contra os outros homens, encerrando na cadeia, tal como o personagem lhe acontece, e, por outro lado, também contra a violência sobre a terra, contra a alteração brutal da terra, contra a mudança do curso da terra. E, então, o André Gago escreve, de um ponto de vista sólido, porque a escrita é uma escrita clássica, de um português que é elegante, com uma construção que também é fácil de seguir, porque, digamos, é canónica, é acostumada, mas para dar uma história com muitos dados, precisamente, históricos, relativos a tudo o que vai, referente àquela zona, tudo o que vai entre 1938, 1938, e chega até 1972, o que significa um longo período em que há a descrição daquilo que vai sendo a modificação das personagens, ao mesmo tempo a modificação da terra, e, ao mesmo tempo, a modificação dos sonhos. Ele consegue isso com um pano de fundo sempre histórico, o que dá a ideia de que fez uma boa investigação, e, além disso, para um leitor que gosta de reconstituir tempos e de viajar no tempo, oferece essa perspectiva da mudança histórica na Península Ibérica e também na Europa. Ele está sempre a fazer esse contraponto, de onde acaba por resultar um livro informativo e, ao mesmo tempo, um livro com bastante humanidade, porque as personagens são analisadas por dentro. O André Gago desce à profundidade das personagens, analisa-as, ouvimos o seu monólogo interior. Então, eu acho que é um livro, e, sobretudo, para um primeiro livro, acho que é um livro que passa à prova de fogo muito bem. Rio Homem, de André Gago, editado pela Asa, é nosso susto onde hoje. E hoje temos cinco exemplares desta obra para oferecer. E habilitar-se a ganhar um deles é muito fácil. Basta que responda acertadamente à pergunta em que ano é que a aldeia de Vilarinho das Furnas ficou submersa, o que obrigou à deslocação de todos os habitantes. As respostas devem chegar-nos pelo e-mail lermaislermelhor.com ou de mensagem na página do programa no Facebook. Boa sorte, boas leituras e até amanhã, à mesma hora. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto